O tempo é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Durante a vida, demoramos muito para ter a noção exata de quando estamos ou não aproveitando da melhor maneira o nosso tempo. Tenho quase certeza que você, em algum momento, se pegou pensando no passado e que só anos depois você foi perceber como tudo era bom e feliz, mas que na época você não valorizou ou não aproveitou tanto quanto gostaria. A nossa vida passa num piscar de olhos e não deixa espaço para erros e escolhas que podem nos custar muito no futuro. Agora pense você, ser jovem, talentoso, jogador de seleção brasileira com um futuro brilhante e depois de algum tempo ser simplesmente esquecido, acabar sua carreira de forma tão promissora no futebol sem que ninguém se lembre de nenhum grande feito seu no esporte. Assim foi com o goleiro Renan Ribeiro, que foi goleiro de seleção brasileira e acabou caindo no esquecimento e sem clube para jogar. Mas o que foi que aconteceu com o goleiro Renan Ribeiro? Como foi que ele foi da seleção brasileira para completamente esquecido e sem nenhum clube para defender? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, tenho que te pedir que você se inscreva aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? E se você sempre sonhou em ter um canal no YouTube, eu quero te dar um recadinho. Você sonha em ter um canal de sucesso do YouTube e ganhar muito dinheiro com isso, mas não tem a ideia por onde começar? Clique no botão abaixo e adquira o método YouTube Pro agora mesmo. Dia 27 de dezembro de 2017, Renan Ribeiro, que ainda era goleiro do São Paulo com mais seis meses de contrato, teve seu vínculo com o clube rescindido. Não que o São Paulo estivesse tranquilo para a posição de goleiro, nada disso. Mas também não tinha mais interesse em manter Renan Ribeiro, que deixou o tricolor do Morumbi chateado pela forma que ele saía, praticamente colocado para fora do clube, por tudo que ele havia vivido ali. Renan Ribeiro era um baita goleiro, um dos maiores na posição na sua geração, é sério. Mas as coisas não aconteceram para Renan. Quando, onde e porquê são perguntas difíceis de se responder, talvez até para o próprio Renan. Renan Ribeiro nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no dia 23 de março de 1990. Depois de iniciar nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto, o Renan se mudou para BH para defender o Atlético Mineiro, ainda com 15 anos, e fazendo o restante da sua formação como atleta no Galo. Ainda na base, pelo Atlético Mineiro, Renan viveu um daqueles momentos que devem se tornar inesquecíveis para qualquer atleta. Alguns momentos na vida e na carreira são mesmo assim. Era uma taça BH, um torneio de base, e ali ele já mostrava que o futuro lhe reservava grandes feitos. Defendeu pênaltis, foi herói na conquista do título e chegou a jogar a decisão contra o Colorado, com a cabeça enfaixada depois de ter dado uma trombada com o atacante. Foi eleito o melhor goleiro do torneio. Imagino eu que um menino de 18 anos, ao viver isso, deve se sentir o dono do mundo, que é invencível e que pode conquistar qualquer coisa. E ele não estava errado, afinal, o Renan conquistou muitas coisas. A primeira delas foi uma vaga entre os profissionais do Atlético Mineiro, já na mesma temporada, em 2009. Era hora de mostrar que ele merecia um lugar na mesa dos adultos, e o jogador não decepcionou. Nas partidas que fez pelo Galo, mostrou grande personalidade, apesar da pouca idade. O Galo vivia um momento de troca constante de treinadores, e pela preferência dos treinadores, ele alternou momentos de titularidade e reserva, com o também jovem goleiro Giovani. Mesmo tendo passado por um momento delicado, quando em 2011 ele perdeu a irmã que acabou falecendo vítima de câncer, o Renan conseguiu fazer boas partidas e seguir disputando posição no Galo. Mas após a chegada do goleiro Vitor, com um alto investimento do Galo, ele resolveu então trocar de clube e buscar espaço, já que ele ainda era muito jovem, principalmente quando falamos de goleiros. E aqui o Renan tomou uma daquelas decisões, que você volta e meia para na vida e pensa, se realmente decidiu pelo correto. Não me entenda mal, por favor, eu sou São Paulino, mas o São Paulo não tinha já aqui em 2013 um histórico de vida fácil para os goleiros. Rogério Senne não deixava ninguém jogar, esperando a vaga dele um Denis, que sempre ia bem quando entrava. Fora os goleiros da própria base do São Paulo, que sempre apareciam no clube. Era uma decisão muito arriscada, deixar o seu clube para buscar espaço em outro, onde você não sabia como funcionava. O Renan acertou então um pré-contrato com o São Paulo. Chegou a ficar cinco meses treinando separado no galo, afastado do elenco, até chegar o momento de se apresentar no tricolor do Morumbi. O Renan era muito jovem, quando foi revelado e recebeu todas aquelas chances no Atlético Mineiro. Para a posição de goleiro, a gente sabe que isso não é normal. Um goleiro tão jovem não assume assim tanta responsabilidade. Mas o futuro do jogador tinha tudo mesmo para ser brilhante. Muito precoce, é verdade. Mas da sua geração, Renan estava entre os melhores goleiros. E não é por minha opinião, mas pelo que ele fazia no galo e também pela presença dele em todas as seleções de base. O goleiro disputou Sul-Americano, Mundial Sub-20 e Olimpíadas com a seleção brasileira. Mas depois que ele decidiu deixar o galo ir para o São Paulo, para brigar com o Denis e decidir não quem ia jogar, mas quem ia ser o reserva do Rogério Senne, parece ter sido um grande erro na decisão do jogador. E isso acabou pesando muito na carreira do Renan. Ele ficou no São Paulo até o fim de 2015 na reserva do Rogério Senne e teve poucas chances como titular, já que o Denis, na reserva do Rogério, sempre mostrou ser muito confiável. No início de 2015, o Renan recebeu uma grande chance. Quando os outros dois goleiros do São Paulo, Rogério Senne e Denis, estavam lesionados, ele recebeu uma sequência de jogos, a primeira. E cara, ele brilhou, jogou muito, fechou o gol do São Paulo. Muitos torcedores têm a imagem daqueles jogos, como que o Renan poderia oferecer ao São Paulo se ele fosse titular, um goleiraço. O Rogério Senne, então, podia se aposentar tranquilo, afinal, o Renan mostrou ser muito confiável e tinha o Denis pegando tudo. Para a posição de goleiro, o São Paulo estava tranquilo? Bom, a gente sabe que essa não foi a verdade. No começo de 2016, com o São Paulo já sem Rogério Senne, o Renan precisou passar por uma cirurgia e o Denis assumiu a meta tricolor, falhando muito e decepcionando toda a torcida. Já o Renan viu a torcida pedir a sua entrada no time. A imprensa dizer que o Denis precisava sair, ele estava falhando muito, precisava ser preservado também. Era a grande oportunidade da carreira do Renan, mas cara, ela não aconteceu. Isso porque a comissão técnica resolveu bancar o Denis como titular durante toda a temporada, mesmo com o goleiro falhando bastante nos lances decisivos. O Renan, então, teve que esperar a sua chance. Ela veio, mas só na próxima temporada. O Rogério Senne chegou ao clube e, de cara, pediu a contratação do goleiro Sidão, que estava no Botafogo e era bom jogando com os pés. Aquilo revoltou o Renan, que queria sair do clube imediatamente. Ele não podia mais ser preterido, continuar no banco, trazendo outro goleiro. Mas o Rogério Senne conversou com ele, pediu que ele ficasse, pois ele teria a sua oportunidade. E ele ficou. E olha, não é que a oportunidade veio. Jogou bem com o Rogério Senne. Foi o que mais jogou sob o comando do treinador na primeira passagem pelo São Paulo. Passou segurança para a torcida. Vinha fazendo grandes defesas sob o comando do Rogério Senne. Mas, coletivamente, o time ia mal. E o treinador acabou demitido. O Renan estava em processo de renovação de contrato. Quando, então, o clube anunciou o novo treinador, Dorival Júnior. O Dorival chegou e tirou o Renan do time e do grupo. E, de acordo com o Renan, nem Dorival pode explicar por que ele tinha tirado o Renan do grupo. A explicação que o Renan sentia na época era que o presidente, o Leco, não ia com a sua cara. Ele foi sacado do grupo e, no final da temporada, teve o seu contrato rescindido. Tudo porque ele queria um aumento salarial e o São Paulo não concordava com os valores. Esse, com certeza, foi um dos casos mais bizarros da história do São Paulo recente. Pois o jogador foi literalmente colocado para fora do clube. Mesmo ainda tendo meses de contrato, o clube foi lá e rescindiu. A história do jogador mudou bastante depois disso. O Renan deixou o Brasil e foi para Portugal. Defendeu o Estoril. O Renan podia ter ficado no Brasil e conseguido um grande clube. Mas ele preferiu jogar num clube menor de Portugal. E isso, logo de cara, não parecia ser tão prejudicial para sua carreira. Afinal, o Renan era muito jovem. Em 2018, faria 28 anos. E ele era talentoso. Podia, sim, ir para um grande clube. E foi justamente o que aconteceu. Ele se destacou tanto no Estoril, que foi contratado pelo Sporting. E foi importante no Gigante Português, nas conquistas da Taça de Portugal e na Taça da Liga, fazendo grandes defesas. O problema veio depois, quando em dezembro de 2019, por algumas falhas, o Renan foi encostado pelo Sporting e não jogou mais nenhum jogo oficial pelo clube. O goleiro foi escanteado pelo Gigante Português, ficando mais de dois anos sem disputar nenhuma partida. O Sporting, inclusive, tentou negociar ele com clubes do Brasil, do futebol europeu, mas não conseguiu. E o Renan seguia encostado no clube. Quando, no final de julho de 2022, a oportunidade de defender o Al-Ali da Arábia Saudita surtiu, o Renan resolveu topar o desafio. Era um clube da segunda divisão da Arábia Saudita e acabou sendo o destino de um goleiro muito talentoso, que podia brigar por vaga num grande clube do Brasil, sem dúvida nenhuma, mas acabou numa liga menor e numa divisão inferior. Pois é, parece ser muito ruim, né? Mas foi pior. Depois de três meses no Al-Ali, o Renan foi dispensado, sem fazer nenhuma partida. 32 anos e o jogador acabou sem clube. Mesmo sendo jovem, com passagens pelo futebol europeu, seleções de base e, no Brasil, ter defendido gigantes como Atlético Mineiro e São Paulo, o Renan acabou sem clube. Pra um goleiro, ele é assim muito novo, tem 32 anos, poderia jogar ainda por mais cinco, seis temporadas tranquilamente. Mas acabou esquecido pelo futebol. Quem é que fala do Renan Ribeiro hoje em dia? O Curitiba até pensou em contratar o jogador no começo de 2023, mas acabou desistindo da negociação. Contando o período do afastamento no esporte, mais o período sem jogar no Al-Ali e o tempo sem clube, o Renan tá há quatro anos sem jogar uma partida oficial. O goleiro fez o último jogo em dezembro de 2019. Eu fico pensando se o Renan consegue olhar pra tudo que aconteceu e saber quando foi que ele se transformou. Naquele menino de 18 anos, que era o dono do mundo, ao ser o herói da taça de BH, pra um jogador que hoje acabou esquecido do futebol, com 32 anos e 4 anos sem jogar. Um cara em que o talento como jogador não se discute, o Renan tem muito, mas que talvez nem ele saiba explicar o que aconteceu na sua carreira. Ainda tem 32 anos, mas já tem 32 anos. O tempo é cruel e não é aliado de ninguém, dentro ou fora do futebol. Mas e você, torcedor? Sabia que o Renan tava passando por isso? Acha que ele ainda tem tempo pra defender um grande clube no futebol? Deixe aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E bom, você viu eu falando do Denis aqui, né, na história do Renan. Você sabe o que aconteceu com o Denis? A gente fez um vídeo aqui no canal. Pois é, assina dos goleiros do São Paulo? Nada fácil. Fiz um vídeo aqui? Clique aqui pra você conferir.